Mas receio assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Está vendo? Ele quer corromper a nossa mente. Isso é parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele quer desconectar você, irmãos. Queridos irmãos, queridos irmãs, quer desconectar você da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse é o alvo do inimigo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Alguns se desconectarão da verdade. Alguns se desconectarão da economia de Deus. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. No tempo do fim, esses espíritos enganadores vão se multiplicar. Tentando afetar a nossa mente. Daí a gente se desconecta, a gente se desvincula da economia de Deus, da vontade de Deus e ensino de demônios. Então o alvo é a mente do homem. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Então vou dizer, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos irmãos, o que nós queremos mostrar agora é que o dragão, o dragão de Apocalipse, que é Satanás, o dragão está preparando o mundo para a vinda da besta, para a vinda do anticristo. E as coisas estão se acelerando no cenário político, no cenário social, no cenário econômico, no cenário climático. Todas as coisas estão apontando para a vinda iminente de Cristo. Então o mundo está preparando, perdão, o dragão está preparando o mundo para a vinda da besta, a vinda do anticristo. Enquanto isso, nós estamos travando uma batalha. Nós estamos nos preparando para a vinda de Cristo. A preparação do dragão com relação ao mundo para a vinda da besta é uma preparação material e psicológica. Então, o dragão, o inimigo de Deus, Satanás, vai querer afetar a população mundial. E claro, um dos alvos principais é afetar a nós que estamos na igreja. No campo material, dos bens materiais e no campo psicológico, da nossa mente. Então essa pandemia foi enviada para afetar-nos no corpo, fisicamente. E também para afetar-nos mentalmente. E eu oro pelos irmãos. Isso afeta todo mundo. E se nós não temos um espírito forte, não estamos tão preparados. Numa hora a gente entra em colapso. Por isso que nós precisamos orar pelos irmãos. Nós precisamos buscar os irmãos para nos ajudar. E precisamos ter mais comunhão. Esperamos que logo, logo, irmão. Hoje, por causa desse ataque na esfera física e psicológica. As pessoas do mundo estão como que estivessem hipnotizadas, enfeitiçadas. Eu até diria assim, são como mortos-vivos andando. Aparentemente, fisicamente estão vivos. Mas, na verdade, estão mortos. A mente dessas pessoas totalmente controlada, manipulada. São pessoas como que estivessem anestesiadas. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, a advertência do Senhor Jesus aqui é que devemos nos acautelar por nós mesmos. Porque hoje existe esse bombardeio. E o nosso coração está vulnerável aos ataques. E o nosso coração pode ficar sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E pode haver a possibilidade que aquele dia, o dia da vinda do Senhor, venha repentinamente sobre nós como um laço. E a gente seja pego, desprevenido. Então, queridos irmãos, essa frase, o nosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. É como se fosse o efeito de uma ressaca. E a gente perde o controle. A gente fica como que, já falei, hipnotizado, anestesiado. E tem algo que eu vou expor depois, na próxima vez que a gente retomar essa palavra. É algo muito perigoso. Que é a tendência mundial hoje. É algo útil que nós podemos usar, mas o inimigo pode usar isso para nos entorpecer e para controlar-nos. Então, queridos irmãos, a chave, o segredo qual que é? É nunca perder a conexão com o Senhor. Eu vou terminar aqui, mas eu quero concluir dessa maneira. Eu não quero concluir só lendo esse versículo. Esse versículo fala, Como nós podemos nos acautelar? É exercitando o nosso espírito. Nunca perca a conexão com o Senhor. Unge-me a cabeça com óleo. Enquanto nós estivermos conectados, a unção vai descendo. A gente vai sendo suprido pelo espírito. O que o inimigo quer fazer é desconectar você. Ele vai mandar ruídos, vai interferir, vai enviar sinais para interferir. Até quando vem interferência, a gente perde a conexão. E quando perde a conexão, irmãos, tudo pode acontecer. Que o Senhor possa guardar a cada um de nós. A cada um de mim e a você. Vamos exercitar o nosso espírito. Exercitar o nosso espírito. O inimigo pode tocar o nosso corpo. O inimigo pode tocar a nossa mente. Mas ele não pode tocar o nosso espírito. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 5. Aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. E o que nasceu de Deus é espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Quando exercitamos o nosso espírito, o espírito tem que ser forte. O espírito domina a nossa alma, a nossa mente, a nossa emoção. E até quando exercitamos bastante o nosso espírito. Romanos 8 fala. Até o nosso corpo mortal. Ele experimenta o poder da ressurreição. Esse espírito dá vida. Esse espírito vivifica até o nosso corpo mortal. Então precisamos exercitar o nosso espírito. Para que o espírito possa dar vida para a nossa mente, nossa emoção e até o nosso corpo. Irmãos, o segredo hoje é simples. Voltemos à simplicidade. Saiamos da esfera da mente. Sim, precisamos da nossa mente para tudo o que temos que fazer. Mas não fiquemos demais na mente. Só naquela esfera. Precisamos colocar nossa mente no espírito. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto